Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. A Polícia Civil investiga o assalto a um empresário do ramo de mercado ocorrido na tarde de segunda-feira, 22 de agosto, em Tapes. Conforme informações, o comerciante, identificado como Fabiano, saía de um escritório de contabilidade quando foi abordado por dois indivíduos em uma moto preta. Armados, os suspeitos exigiram um malote que o empresário carregava. Em seguida, os criminosos fugiram. A Polícia Civil efetuou buscas, mas sem sucesso. Agora, os policiais investigam a ação criminosa que já ocorreu de forma semelhante em outras oportunidades. Se você tem informações, entre em contato com a Delegacia de Tapes pelo telefone 3672-1100.